Bom, e por que a gente saber essa diferença entre bens de capital e bens de consumo? Porque o processo de desenvolvimento de produto pode ser variável, dependendo de qual seria o seu objetivo. Se a gente pensar em bens de consumo que são desenvolvidos para o usuário final, a gente pode ter uma variedade grande de processos de desenvolvimento. De acordo com características da empresa ou de acordo com a literatura que você utiliza. Então a gente vai ver agora quais seriam as etapas para o desenvolvimento de produto propostas pela nossa bibliografia de ergonomia, pelo professor Itiro Iida. Quando a gente estuda o processo de desenvolvimento de produto em outras disciplinas aqui do curso, a gente vai encontrar outras metodologias. A gente vai encontrar outros processos compostos por outras etapas. Então aqui a gente vai utilizar o processo proposto pela nossa bibliografia Ergonomia, Projeto e Produção. Etapas de Desenvolvimento de Produto de Acordo com o Iida 2005 A primeira etapa trata-se da definição. Fazem parte dessa etapa examinar as oportunidades, verificar as demandas, definir objetivos do produto, elaborar as especificações, estimar custo-benefício. A participação da ergonomia é examinar o perfil do usuário e analisar os requisitos do produto. A segunda etapa é o desenvolvimento. As atividades são analisar os requisitos do sistema, esboçar a arquitetura do sistema, gerar alternativas de soluções e desenvolver o sistema. A participação da ergonomia é analisar as tarefas ou atividades, analisar a interface, as informações e controles. A terceira etapa é o detalhamento. As atividades gerais são detalhar o sistema, especificar os componentes, adaptar as interfaces, detalhar os procedimentos de testes. A participação da ergonomia é acompanhar os detalhamentos. A quarta etapa é a avaliação. As atividades são avaliar o desempenho, comparar com as especificações, fazer os ajustes necessários. A participação da ergonomia é testar a interface com o usuário. A quinta etapa é o produto em uso. As atividades são prestar serviço de pós-venda, adquirir experiências para outros projetos. A participação da ergonomia é realizar estudos de campo junto aos usuários e consumidores. A participação da ergonomia dentro do processo de desenvolvimento de produtos deve ocorrer principalmente relacionada a quatro aspectos. O primeiro aspecto é o usuário. O conhecimento do perfil dos usuários, das suas necessidades e valores, é fundamental para definir as características consideradas úteis e na formulação dos critérios de usabilidade. Então, nessa parte de conhecimento do usuário, a ergonomia entra com maior profundidade. Um outro aspecto é a utilidade do produto. Um produto é útil quando executa as funções ou tarefas que o consumidor precisa. Uma análise das necessidades do usuário leva à descrição de um conjunto de tarefas a serem realizadas com o uso do produto. Então, aí também entra a ergonomia definindo com bastante clareza qual é a utilidade do produto. Outro aspecto é a usabilidade. Formula certas metas de desempenho para o produto. Essas metas são usadas durante o desenvolvimento e para a avaliação de alternativas. Então, a ergonomia entra nessa parte de como o usuário vai interagir com o produto. E o último aspecto é a interface com o usuário. Focaliza a atenção sobre o usuário interagindo com o produto, buscando respostas para o produto comunica o quê? Qual é a utilidade do produto? Como ele se comunica? Como se usa o produto? Então, aqui nessa parte da interface, seria mais o aspecto da comunicação entre o produto e o usuário. A melhor forma de inserir a ergonomia no desenvolvimento de produtos é buscando a participação dos usuários. Significa ouvir os usuários ou os consumidores do produto para descobrir quais características eles consideram desejadas. Esse deve ser um processo sistemático e para esse processo ser desenvolvido, a gente tem algumas estratégias. Veja só. O desenvolvimento participativo é feito com a consulta sistemática aos usuários. A coleta de informações ocorre por meio de entrevistas ou questionários. A observação pode ser in loco, feita com o cliente usando o produto em condições reais. Permite identificar possíveis fontes de erros, fadigas e acidentes. Ou a observação pode ser por meio de um grupo de foco, que é constituído por 6 a 10 pessoas que emitem comentários e opiniões sobre o uso dos produtos. A discussão pode ser orientada ou livre. Durante o desenvolvimento de produtos, a gente precisa fazer a avaliação dos produtos, avaliação daquilo que a gente está fazendo. Os critérios de avaliação são variados, mas eles podem ser classificados em três tipos. Critérios técnicos, daí os produtos são avaliados quanto às suas características físicas, como dimensões, peso, dureza, resistência, estabilidade e durabilidade. Os critérios também podem ser de usabilidade, que nesse caso o produto é avaliado segundo o desempenho, homem, máquina, tarefa, como posturas corporais, localização de estresses, dores, índice de erro, acidentes e em relação ao conforto. Também, outro critério poderia ser estético, que avalia os aspectos sensoriais, emocionais, sociais e culturais nos produtos. Vamos ver agora uma ferramenta que eu utilizo com bastante frequência para fazer a avaliação de produtos. Tanto para fazer uma avaliação de produtos finais, para fazer uma análise de concorrência, por exemplo, como para fazer a avaliação das alternativas que o projetista está desenvolvendo para buscar a solução, para buscar atingir um determinado objetivo. Então, vamos ver como é que é essa ferramenta. Ela chama matriz de avaliação. A matriz de avaliação tem os seguintes objetivos. Transformar aspectos subjetivos em variáveis controláveis. Permitir uma decisão embasada nos requisitos e restrições que caracterizam a situação de projeto. Prover o designer de argumentos consistentes e objetivos para a defesa do projeto. Vamos ver a construção da matriz aplicada a um exemplo. De produto que é a produção de uma bolsa infantil utilizando retalhos de curvinho. Temos três alternativas para serem avaliadas. A construção da matriz começa com a definição dos requisitos de projeto. Técnicos, ergonômicos e estéticos. Após a definição dos requisitos, devem ser atribuídos pesos a esses requisitos conforme a sua importância para o projeto. Sendo o peso 1 menos importante, o peso 2 médio e o peso 3 mais importante. Em seguida, é feita uma análise de cada alternativa e são atribuídas notas de 1 a 5 para cada alternativa em cada requisito. Depois é feita a multiplicação da nota pelo peso do requisito. Após feitas todas as multiplicações, deve-se somar os resultados de cada alternativa. A alternativa que tiver maior nota, que for melhor avaliada, é a que atende melhor os requisitos de projeto. Bom, para finalizar a aula de hoje, a gente viu que a ergonomia dentro do desenvolvimento de produto é inserida para colocar o usuário como protagonista do processo. Para que o desenvolvimento de produto coloque as necessidades do usuário acima ou como mais importantes do que outros aspectos, como tecnológicos, produtivos ou econômicos. Nós utilizamos como referência nessa aula o livro do professor Itírio Ida, Economia, Projeto e Produção. E utilizamos também, para a ferramenta da matriz de avaliação, um livro chamado Sistemas de Identidade Visual, da Maria Lúcia Peon. É um livro que é voltado para a parte do design gráfico, mas ele explica muito claramente essa ferramenta da matriz de avaliação, que é utilizada amplamente também no desenvolvimento de produtos. Ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.